Eu tô tentando gravar esse vídeo sobre Avatar e o Caminhão da Água faz um tempo. Eu tô procrastinando muito pra conseguir falar o que eu preciso falar, porque eu fico pensando Avatar é um filme amado por muitos, muitas pessoas realmente tem uma paixão gigantesca por esse filme e eu queria ser uma das pessoas que falaria que, nossa, eu amo Avatar demais, Avatar é um dos filmes da minha vida. Mas eu não consigo falar isso, sabe? Vocês que conhecem o canal sabem que eu não gosto de mentir, que eu não gosto de ser quem eu não sou. Então é muito difícil eu tá contrariando o que muitas pessoas gostam, né? E que é Avatar, no caso, o filme de 2009. Porém, eu quero contar como foi a minha experiência assistindo Avatar de 2009 e o porquê eu gostei desse segundo Avatar e, ao mesmo tempo, ainda assim, não sinto essa tal magia que as pessoas sentem. Mas gostei, então eu tenho coisas a destacar sobre esse segundo filme. Antes de tudo, eu preciso falar sobre Avatar de 2009. Eu, Matheus, amo Titanic, sou apaixonado por Titanic. Ele é um dos filmes da minha vida e eu já falei isso em vários outros vídeos, já falei isso no meu Instagram. Sempre recomendo, sempre assisto, tenho o Blu-ray, tenho o DVD, tenho uma edição de colecionador sobre o filme. Eu amo o que o James Cameron fez com o Titanic e, assim, eu sou apaixonado por esse cara. Já até assisti todos os documentários já lançados de Titanic. Então, James Cameron, te adoro. Não só gosto de Titanic, como gosto de outros trabalhos seus. Então, eu sempre bato palma quando o assunto é James Cameron envolvido e Avatar foi uma das grandes promessas em 2009. Então, eu fui no cinema junto com a minha mãe pra assistir Avatar, pegar aqueles óculos, colocar ali no olho e emergir na experiência que o James Cameron queria passar pra gente. Porque era uma inovação pra época. Ele inovou o cinema, a forma com que a gente vê imagens, a forma com que os efeitos visuais são feitos num filme, a forma com que o público vai sentir uma certa emoção a partir daquilo. Mas, mesmo que eu tenha ido assistir Avatar com muita emoção, com muita paixão no coração, eu senti dor de cabeça. Não foi pra mim. Nossa, gente, eu nunca mais, depois daquele filme, assisti um filme em 3D no cinema, eu não preciso ter ideia. Se eu assistir, foram pouquíssimos e não por opção minha, né? Por opção, às vezes, porque eu não tinha sessão em 2D, por exemplo. Pra vocês entenderem um pouco, eu tenho labirintite. Então, o 3D ataca o meu cérebro de uma maneira que eu fico ruim, sabe? Me dá dor de cabeça, me dá enxaqueca, me dá sono. Então, o 3D não era pra mim naquela época. E isso fez eu ter uma experiência horrível com Avatar. Tanto que eu nunca reassisti. Desde 2009, gente, eu nunca reassisti Avatar. Eu assisti no cinema e nunca mais dei play. Mas, hoje sou um cinéfilo dedicado a este canal, as minhas redes sociais, eu falo sobre filmes, falo sobre séries. Então, eu falei pra mim mesmo, Matheus, você tem que dar uma chance pro segundo Avatar. Então, eu peguei ali o que era necessário saber do primeiro filme, eu não reassisti, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Mas, eu peguei ali um resumão, vi o que aconteceu no primeiro, eu lembrei de algumas cenas. Mas, não era um filme que me marcou muito. Então, eu fui assistir Avatar, o caminho da água, de uma maneira tipo, Ah, tá, é um filme que foi feito pelo James Cameron, e é isso aí, sabe? E vai ter umas 300 sequências depois. Até aí, tudo bem. Mas, eu queria estar mais conectado com a história de Avatar, o caminho da água. Coisa que, eu não tava muito. Então, a minha experiência ruim com o primeiro filme, acabou aí me deixando um pouco menos entusiasmado pra ver esse segundo filme. Mas, ainda, eu fui totalmente de coração aberto pensando, Não, a história provavelmente vai ser muito melhor do que a do primeiro, Porque a história, querendo ou não, foi uma das melhores coisas, né? E aí, tipo, juntou a história, que não foi muito legal, na minha perspectiva, com o 3D do filme. E aí, eu fiquei, hum, 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 meu Deus do céu! Eu tô tentando embolir com farinha esse filme, mas tá difícil. Aí, eu fui assistir esse segundo, de coração aberto. E é sobre ele que eu vou falar hoje, aqui nesse vídeo. Eu precisava dessa breve introdução, pra vocês entenderem o que eu vou falar daqui pra frente. Mas, saibam que eu vou ser imparcial, tá? Eu vou tentar destacar os pontos que eu notei como positivos, e também alguns como negativos. E é isso. Não esquece de já se inscrever no canal, se você é novo por aqui. Comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme nos cinemas. E também, deixa o likezinho, que ajuda muito. Se você gostar do vídeo, é claro, tá? Não tô brigando, amiga, deixa o like. Já se passaram 13 anos, e o James Cameron vem trabalhando há mais de uma década em Avatar 2, O Caminho da Água. E isso é notável na tela. O James Cameron tem uma paixão gigantesca por essa franquia de filmes. Uma paixão gigantesca pelo que ele quer apresentar na tela pra gente. Então, assim, ele colocou o sangue dele nessa produção. O visual de Avatar é maravilhoso, espetacular. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Isso é inegável, não tem como eu comparar a outra coisa, porque eu nunca vi algo assim no cinema. É muito caprichado, é totalmente diferente do que você já viu. Parece real, não parece efeito de computação gráfica. E é tão lindo que você emerge dentro de tudo e, às vezes, até acaba esquecendo a história. Tanto que eu acho legal destacar que a história desse segundo filme não é uma das coisas mais mirabolantes e grandiosas. E eu quero ir falando um pouco sobre isso durante o vídeo. A história, às vezes, acaba ficando ofuscada por conta dos belos visuais. Eu tinha momentos que eu tava olhando, sei lá, alguma coisinha passando no fundo, porque era tanto detalhe. E eu assisti em 3D o filme. Então os detalhes vinham na minha cara de uma maneira que eu ficava, tipo, querendo pegar as coisas na tela, sabe? É uma sensação muito boa de você assistir. E aí eu entro no ponto que o 3D evoluiu muito de 2009 pra cá. E evoluiu tanto, mas tanto, que eu não me incomodei com o 3D. Coisa que lembra que eu tinha falado na introdução, que eu tinha me incomodado muito com o de 2009. Não aconteceu aqui. A tecnologia 3D desse filme tá assim, é incomparável. Parece que tá tudo em 60 frames. Porque as coisas são muito bonitas e ao mesmo tempo não te incomodam. Então as cenas vão avançando, as situações vão acontecendo, explosões acontecem, personagens aparecem. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é tudo tão lindo e tão imersivo. Realmente você entra em Pandora. Você realmente vive o que os personagens estão vivendo. Que você vai ali ficar maravilhado com o visual do filme. Isso não tem como negar. E eu até recomendo que vocês assistam em 3D. Deem uma chance pra essa nova tecnologia 3D. E eu acho bom até pontuar que eu nem sentia que eu tava com óculos durante o filme. Aí eu fui saindo da sala com óculos na cara e eu tinha até tipo... Meu Deus, eu tô com óculos na cara. Acho que é legal eu tirar agora, né? Pra vocês verem o quão boa tá a tecnologia que colocaram nesse filme. Então, visual, estética, design de produção, design sonoro do filme. Tudo isso cria uma sensação ótima. Eu assisti na melhor sala de cinema, óbvio. E com o melhor som de uma sala de cinema. Que foi no shopping Moro Bital, aqui em São Paulo. Isso pode ter surgido uma diferença, né? Em relação a outros shoppings. Mas a minha experiência com 3D foi espetacular. Então aqui a gente já tem um ponto mega positivo pra esse segundo filme. Mas como nem tudo são flores. E vocês amam que eu fale pontos negativos. Pelo menos pra mim esse ponto é negativo. Eu achei a história aqui, tipo, muito bobinha, sabe? Eu queria tá elogiando a história. Mas eu já não gostava muito da história no primeiro. Eu achava, tipo, uma coisa, hum, tá bom. É um visual lindo? É um visual lindo. Mas é isso, né? Fica por isso mesmo. A história a gente às vezes esquece. Nesse novo filme, nosso protagonista, Jake Sully, tá de volta em cena. Ele tá com a família dele reunida. E é uma familhazinha feliz, né? O filme começa com essa felicidade. Mostrando lentamente. O filme não tem pressa pra apresentar as coisas. Então, são três horas, realmente, de construção de personagens. E isso é uma coisa que os roteiristas fizeram muito bem. Construir os personagens. Porque cada um deles ganha um momento ali pra brilhar. Ganha um momento pra ser desenvolvido. Então, o começo do filme mostra a calmaria na vida ali dos personagens. Da família do Jake Sully. Como cada um tá interagindo dentro daquele ambiente onde eles estão. Quais são as amizades dele. O que aconteceu nesse tempo que passou. Óbvio que o filme não recapitula muito o primeiro. Então, seria legal vocês assistirem o primeiro antes de reassistirem esse. Ou verem o resumo. Mas, esse segundo filme te posiciona bem onde os personagens estão nesse certo momento. E também posiciona bem o vilão. Que será o Coronel e o povo da Terra, né? Que são ali os grandes, maldosos da história. Ai, porque eles querem destruir aquele planeta. Blá, blá, blá. É a mesma laranha do primeiro filme. E por conta do Coronel Miles que tá atrás do Jake Sully. Por algum motivo, assim, que eu até agora tô pensando. Meu Deus, não acredito que a motivação dele foi essa. Que é uma motivação que, gente... Ah, é uma brigazinha de dois caras chatos. Será que eles vão ter um baralho pra jogar? Pra resolver esses problemas? Mas, a família do Jake Sully tem que fugir. E eles vão até a tribo da água. E aí, a gente descobre o porquê o filme chama O Caminho da Água. Porque a tribo da água acaba incluindo a família do Sully. Dentro da sua aldeia, né? Da sua comunidade. E eles têm que aprender a conviver naquele lugar. E eles tão tentando interagir. A gente tem muito os filhos do Sully se tornando protagonistas nesse filme. Então, os adolescentes e as crianças, no caso, acabam ganhando um papel de destaque. Alguns momentos são ridículos. Tem até bullying, gente. Bullying. Eles colocaram bullying nesse tipo de filme. É pra mostrar que bullying tem até em Pandora, né? Eu acho que a cena foi. Mas, as situações aqui acabam sendo, às vezes, um pouquinho forçadas demais por conta desses adolescentes. Já que, muitas das situações acabam se desenrolando por conta de cagadas dos adolescentes. Então, tem coisas assim que reclamaram muito do roteiro de Adão Negro por conta de Ah, meu Deus, a criança fez tudo acontecer. A criança era ridícula, blá, blá, blá. Mas aqui não vão reclamar. É incrível como aqui não vão reclamar. Vão falar, não, é um filme sobre família. É um filme sobre legado. É um filme sobre luto. Realmente, é um filme sobre tudo isso. Mas é incrível como tem filmes que vocês pontuam muito, sabe? Coisas erradas. Mas tem filmes que vocês passam pano porque é um filme bonito de ser assistido. Mas, voltando ao assunto, né? Falando do povo d'água. A Kate Winslet, interpretando uma das protagonistas da água. Ela é um destaque mega positivo. Tanto que ela é uma grávida que luta, que não tem medo ali de, realmente, ir pra guerra. E enfrentar as pessoas. E esse sangue no olho dela faz ela se tornar uma personagem fodástica. Isso porque eu nem mencionei que o nosso coronel Miles, né? Que é o nosso vilão. Ele tem uma obstinação tão voraz pra conseguir o que ele quer. Que ele acaba até meio que se unindo ao Spider-in, no ponto do filme. E o Spider-in, diretamente, não quer se unir a ele. Mas é obrigado. E a relação desses dois personagens cria momentos engraçadinhos. Na verdade, Avatar, aqui, nesse segundo filme, não tenta ser um filme engraçado. Mas, consequentemente, uma hora ou outra, tem algumas cenas pro público dar uma risadinha pra descontrair. Mas é um filme mais dramático. Um filme que aborda muito que os humanos estão destruindo a natureza. Querendo ou não, Pandora, né? E como aquela nação vai tentar proteger o seu povo, a sua fauna, a sua flora. Tem umas cenas emocionantes. Umas baleias lá que aparecem, daquele planeta, que eu não lembro o nome muito bem. A ligação do Loki com uma dessas tais baleias aí de Pandora é um dos pontos fortes do filme. É uma conexão que, pelo menos pra mim, foi algo intenso que me gerou ali uma comoção em um momento. Mas, no final das contas, toda a trama em torno dos personagens aí, né? Do vilão, do Jake Sully, como esses dois têm um embate grande um com o outro. Tudo isso é batido. E esse draminha familiar que o filme tenta criar em vários momentos, falta um pouquinho aí de originalidade do roteiro. Fizeram um visual tão original e tão bonito que, às vezes, acabaram esquecendo e que o roteiro também é uma parte importante do filme. E, óbvio, que eu sei que muita gente vai falar que o roteiro é maravilhoso, que o roteiro tem profundidade, blá, blá, blá. Em questão de desenvolvimento de personagens, como eu já disse, realmente tem. Os personagens são muito bem desenvolvidos e ganham mais camadas do que no primeiro filme. Mas, falar que o pilote central, que as dinâmicas dos personagens são algo incrível, aí também não dá. Em suma, Avatar 2, O Caminho da Água, é um filme que vale o seu ingresso no cinema. Isso é uma coisa que eu preciso sempre destacar aqui pra vocês. Assistam o filme e tirem suas próprias conclusões. Eu acho que vale a pena você gastar seu dinheirinho e investir nesse espetáculo visual, como eu já disse várias vezes. Mas, não espere tanto do roteiro. Porém, ainda assim, entretanto, todavia, esse segundo filme consegue ser muito melhor que o primeiro. Mesmo ele sendo longo, eu não senti as horas passarem. Eu não fiquei incomodado, eu não fiquei cansado, eu não bocejei em nenhum momento. Então, pra mim, isso já é um ponto positivo do filme. Porque tem filme longo que eu sinto demais passar. Tor Amor e Trovão, pelo amor de Deus, nunca acabava aquela porcaria. Mas, aqui, eu não senti em nenhum momento o tempo passar e fiquei satisfeito com o que eu vi. Não tô empolgado pro terceiro. Não vou mentir pra vocês e falar, Ai, meu Deus, eu tô empolgado depois do final desse segundo. Não tô empolgado, gente. Aliás, eu nem assistiria o terceiro. Vou assistir? Talvez. Mas, eu acho interessante a proposta do James Cameron pra construir esse mundo grande, esse mundo vasto. E ele quer apresentar tudo, quer mostrar novas tribos, novas nações, blá, blá, blá. Legal. Pra quem gosta dessa aventura épica, vai se divertir muito. Mas, eu não sou uma dessas pessoas. Porém, ainda assim, recomendo que vocês dêem uma chance pra esse segundo filme de Avatar. Vocês vão se impressionar. Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal no botão vermelho. E, claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre o filme, que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Às vezes, você tem uma opinião diferente da minha. E tá tudo bem. Um grande beijo pra todos. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.